Livre, livre estou, livre estou, só vou sonhar pra sempre Filha, filha, novidade na área, novidade na área Isso, filha, novidade O que, o que, o que, o que, o que, o que, o que Meu Deus Qual seria essa novidade, mami, papi? Acontece que a gente vai morar em um apartamento Ah, essa é a novidade? Ai, que legal, né? Mas não é um apartamento simples, filha É um apartamento neon, todo kawaii É neon ou kawaii? As duas coisas Nossa, que legal, que legal Então vamos contar pro pessoal? Vamos Oi, gente E pra vocês viram aí, hoje a gente vai se mudar Na verdade, eu e minha família, porque não tem outra pessoa, né? Na verdade, tá certo o que eu disse, né? Continuando Eu vou me mudar para Eu e minha família Nossa, eu tô gaguejando toda hora, credo Como eu tava dizendo de novo A gente vai se mudar para um apartamento neon Totalmente neon E kawaii, né? Então, antes de começar o vídeo que já começou, né? Deixe seu like e se inscreve no canal Então, mãe O que te ajuda pra se mudar? Hoje mesmo Meu Deus Eu vou pegar as malas Um minuto Tá bom, né? Filha, aqui estão as malas Pega a sua mala Essa daqui é minha e essa é sua, querido Então, vamos nos mudar? Vamos E lá vamos nós Meu Deus Ele esqueceu uma coisa Que coisa? O Wolf Ai, filho É verdade Pronto Podemos ir agora Aí sim Lá vamos nós Pra casa neon Ai, meu Deus Que apartamento lindo Né, Wolf? Au, au Nossa, que legal Pois é Nossa Olha Aqui pode ser a nossa cozinha Aqui o nosso banheiro Aqui a nossa sala Nossa, tem videogame Aqui o seu quarto, filha E aqui o quarto do seu pai e o meu Nossa, eu gostei muito Mas talvez isso Eu só fui o primeiro Porque depois era demais Então, quem vai decorar a casa? Eu Deixa com a especialista Tá bom, né? Depois de milhões De ano Finalmente consegui Reformar a casa Nossa De repente apareceu um sentado aqui O que aconteceu? Mágica Então, gente Vou fazer o tour pela casa Eu só Tá bom? Fiquem aí sentados Tá bom, né? Vou começar pelo banheiro Aqui Esse é o banheiro Esse aqui é o nosso meu box Olha Posso entrar aqui E tomar banho De roupa, né? Aqui Aqui tem o meu vaso sanitário De poder nos fazer Nossas necessidades É claro A nossa pia de coração Acho muito bonitinha essa pia O espelho A melhor parte pra mim Foi essas maquiagens Olha isso daqui Minha senhora Estou no realidade Finalmente tenho Maquiagens E A luminária De estrela Agora a cozinha Essa é a nossa cozinha Eu sei que eu esqueci de colocar alguma coisa Ah, é verdade Eu esqueci de colocar alguma coisa Gente Corta tudo Eu vou colocar uma coisinha E já volto Pronto, gente Nossa Já resolvi o problema Que eu tinha esquecido Agora sim Continuando Essa daqui é a nossa cozinha E olha essa geladeira Quanta coisa gostosa De se comer Eu quero engolir tudo isso O armário Tem essas coisinhas Pra comer aqui, gente Deixa eu tirar esse negócio aqui Olha O armário tem essas coisas Que eu nem sei Por que eu coloquei essas coisas Mas é O fogão O micro-ondas Nossa Não tinha micro-ondas Agora tem Isso é muito legal Eu gosto muito desse micro-ondas E aqui Um negocinho Pra gente poder Colocar suquinhos Olha que legal Meu suco é de banana Nem sei se existe suco de banana Então é suco de laranja Muito bom E olha esse negocinho Que legal De torrada Olha que legal Dá pra comer E o fogão Que liga Agora vamos pra onde começou tudo Aqui tem um capto de luz Acho que é assim que se fala Não se fala capto Cacto Aqui O negocinho que tira bala O negocinho que tira Que sai bala Que a bala é só verde Né? E aqui Ai Gente, não liga em A mensagem que apareceu aqui Pois Aqui tem um sofazinho Olha o sofá que legal Dá pra sentar Relaxar E duas almofadas De rosquinha Aqui tem A varanda Pra sentar, né? Tem a brisa do sol Lá fora Aqui tem uma TV Com videogame Que dá pra jogar videogame Gente, cadê meu videogame? Ai Depois eu ligo Não dá pra ligar Mas depois E agora O meu quarto Olha a minha cama Que é aqui em cima Que muito legal Aqui Onde o Wolf Também fica O negócio aqui Coloca ele aqui E ele faz xixi e cocô Eca Depois limpa Aqui meu computador Onde eu coloco esse fone aqui Jogo meu jogo Ai, só tenho Nem sei porque eu tenho dois controles Aqui, gente Ai Eu jogo aqui De boa E agora Ai Bugou Aqui Pronto E aqui tem O meu guarda roupa Que tá vazio Mas depois vai tá cheio O negocinho aqui Que dá pra gente Gravar coisas Eu não sei o nome disso Mas eu acho Mas eu só sei Que a gente pode Gravar coisas Com isso E por último O quarto dos meus pais Que tem uma beliche Um armarinho Que eu não tenho nada também Tá tudo vazio E é uma luminária E é só E agora a melhor parte Gente Mas antes Vou tirar meu fone aqui Ah, pessoal E essa daqui É a minha mústula Com meu material escolar Tem tudo Um pouco Que eu preciso Um grampeador Um Amacas textos Eu tenho três Um verde Amarelo E rosa Uma caneta colorida Um lápis de escrever E o meu estojo Eu vou guardar tudo de volta Pra não ser nada Abragançado Né, gente Eu sou organizada Eu gosto de deixar tudo organizado Pra depois, né Estar tudo prontinho E não ter que arrumar, né Vou guardar aqui Pronto E a melhor parte Agora É que tem Esse negócio aqui Dá pra fazer uma balada Tute, 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 tute Ai Tute, 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 tute Todo mundo assando Tute, 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 tute Eita E é só Minha casa é pequena E grande Ao mesmo tempo Porque tem muita coisa O que eu gostei dessa casa Foi a neonzice Neonzice Que é neon, né Então, pessoal Esse foi o vídeo Até o próximo Tchau